Os trabalhadores cobram isso da gente, inclusive já estão ligando aí, João, cadê a festa? Porque é um dia, 1º de maio, é um dia importante para nós, trabalhadores. No passado, isso tem uma história, né? E a nossa entidade, até em parceria com a entidade do comércio, a gente faz esse evento. É um dia que a gente traz as famílias do trabalhador, o trabalhador, para passar um dia com a gente. E graças a Deus agora nós temos a sede própria nossa, o espaço ficou melhor para atender os trabalhadores dessa forma. E, ou seja, nesse dia a gente vai estar aí assando umas 4 vacas, 4 a 5 vacas, para estar comendo, almoçando com a família do trabalhador. E o torneio também, né? Tem o torneio, começa 8 horas da manhã e sempre, todos os anos, passou de 30 times esse torneio. São torneio que a inscrição é gratuita, a premiação vai ser R$ 1.000,00 de premiação e R$ 500,00 no primeiro lugar, R$ 300,00 no segundo, no terceiro lugar R$ 200,00 e R$ 100,00 no quarto, totalizando R$ 1.000,00 de premiação. E esse ano o primeiro lugar também vai ter uma novidade, vai ter um prêmio melhor, que é um jogo de camisa com calção e meião, patrocinado pelo Cicred, com a oferecer, porque as entidades são clientes do Cicred. E nós nunca pedimos patrocínio para nenhuma empresa, sempre esse evento nosso, são dinheiros próprios, que a gente vai guardando durante o ano, para poder gastar com os trabalhadores nesse evento. Mas a programação do torneio o dia todo, essa distribuição de prêmio, e tem dança, né, para o pessoal divertir, argudão doce para as crianças, porque vão trazer a família, a gente pensou nas crianças também, o pula-pula. E dessa forma a gente quer passar um dia junto com a família do trabalhador, da melhor forma como passamos todos os anos. Graças a Deus todos os anos correu bem, não deu nenhuma novidade assim ruim, espero que esse ano também vai ser, porque os trabalhadores são bem conscientes, toda vez que algum altera, mas eles têm um respeito pela gente, quando a gente chega neles, fala, ó, tá errado companheiro, aqui é nossa casa. Então, e dessa forma eu acredito que não vai mudar isso. E para esse primeiro de maio, talvez a gente vá passar um dia junto em festa, mas para outro lado a gente está muito preocupado que o motivo, na verdade, os trabalhadores estão perdendo emprego, a rescisão está aumentando no nosso sindicato, tem empresa que esse ano já dispensou 30 trabalhadores, tem outros que fechou, então tem várias consequências na questão do dia a dia do trabalhador dentro das empresas. Mas ainda com essa dificuldade do salário baixo e a dificuldade que está enfrentando, nada melhor que a gente passar um dia com o trabalhador.